O bodybuilding na minha vida é... a palavra é superação, superação, é uma superação diária. Ai que bom, que bom, tá com o meu vertãozinho também meio né? Bom, pra quem não sabe, eu também sou advogada. Sábado é o dia que eu tiro um tempo pra mim, isso quando eu não tenho mestrado. Música Bom, a Simoninho, ela é uma sonhadora, como qualquer outra pessoa, mas é guerreira, batalhadora, luta pelo que ela quer, às vezes é meio turona. Bom, a Simoninha, ela sempre vem comprar filé de salmão, filé de tilata, que é o que tem, é o ômega 3. Tchau, tchau, tchau.